A CIDADE NO BRASIL 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 Era quando eu tinha que apresentar a trabalhar na escola tipo lá na frente, sabe? Porque eu tinha muita vergonha tinha vergonha tipo TCC na faculdade nossa, pior dia do ano pra mim pior dia da vida e só que as coisas aconteceram meio naturalmente eu faço outra coisa eu sempre trabalhei com venda, né? com venda de tecido nesse ramo têxtil e teoricamente isso me ajudou porque eu tinha que vender tinha que falar e eu fui acabando me soltando e eu comecei a ficar mais comunicativo Mas nunca imaginei, tipo, fazer vídeo, trabalhar na TV, jamais, jamais Aí foi uma ideia de um amigo meu, na verdade uns amigos me falaram Ô, faz um canal do YouTube, cara, tá em alta, vai que dá certo Você é comunicativo, você fala mó bem, tal, você conhece uma galera Aí eu falei, ah, vou fazer, vai que dá certo, né Mas eu fiz assim, sem pretensão nenhuma Nunca imaginei, tipo, ganhar dinheiro e viver disso, sabe Aí as coisas aconteceram, eles fizeram o canal pra mim Eu comecei a ganhar seguidor, comecei a gostar Ver com outros olhos que eu poderia ganhar dinheiro E tava gostando de verdade, eu ia faço, que nem eu faço hoje Eu, tipo, faço, eu vou nos shows, eu venho gravar com o maior prazer do mundo Tipo, eu me achei realmente, entendeu No meio do caminho eu me achei, nunca imaginei isso Mas eu tô muito satisfeito, muito feliz que eu me achei nesse caminho Bom, eu sei que você é paulista E como é que você foi parar em Santa Catarina, né Me conta como é que foi esse processo de viver aí nesse paraíso Então, eu sempre amei Santa Catarina Eu mesmo nem trabalhando com isso Eu vim de carnaval e reveillon, tipo, de férias Eu vinha de São Paulo sempre e eu passava Ou em Floripa ou em Balneário E eu sempre falava, putz, eu preciso morar aqui em Santa Catarina Só que não dava Enquanto eu não conseguia relacionar alguma coisa de dinheiro A trabalho, né Eu falei, eu não vou me jogar E vai acabar me dando certo Só que eu sempre tive isso Eu voltava pra São Paulo e pensava, eu preciso morar aqui Eu preciso morar aqui E aí, até então, como eu falei pra vocês antes Eu trabalhava no ramo têxtil, né Eu vendia tecido E a minha empresa abriu uma filial em Criciúma E eles pediram, como eu era solteiro Como eu sou solteiro, né Sou solteiro até hoje Tipo, você podia, né, ter um filho, esposa, nada Se eu podia me mudar pra Criciúma Que eles iam abrir uma filial pra lá Pra eu mais ou menos cuidar dessa parte de vendas Isso eu já tava no comecinho do blog O blog tava no comecinho Eu comecei a montar ali no primeiro ano Eu até fiquei na dúvida de vir Porque eu falei, cara Agora eu vou sair de São Paulo Agora que eu tô ficando conhecido Eu vou sair do meio de festa Pra ir pra Santa Catarina Eu vou ficar escondido lá E eu falei, ah, mas beleza Eu não vivo disso Eu dependo do meu trabalho E eu vou pra lá Porque eu quero Aí minha ideia era Morar em Criciúma E depois de um tempo eu ir ganhando espaço Pra eu me mudar em Floripa Ou pra Balneário Onde eu tô morando agora E deu tudo certo Eu fiquei com muito medo Tipo, muito medo Se não ia dar certo Pensei e falei Qual coisa eu volto pra São Paulo Mas correu exatamente como eu imaginava Até o blog cresceu muito aqui E eu hoje tô morando em Balneário Morei em Floripa já também um tempo Um ano E hoje eu tô morando em Balneário Já faz três anos, eu acho Então eu tô muito satisfeito Eu amo morar em Santa Catarina E vocês estão todos convidados A virem aqui me visitar E visitar a Santa Catarina também E claro, antes que eu esqueça Como é que surgiu Esse seu nome artístico Que é Baixo O blog do Baixo Como é que surgiu toda essa história Conta aí pra gente Então gente Essa história do nome é a melhor Porque na verdade A primeira coisa que apareceu Eu nem existia o programa Nem sonhava Em ter o programa E hoje eu tinha o nome Por quê? Eu sou baixo De tamanho, né? De estatura Então meu apelido sempre foi Baixo Baixola Baixinho Tudo relacionado a baixo Então muita gente Às vezes me chamava Direto de baixo E aí eu comecei A fazer Fazer umas postagens E a galera zoando Na brincadeira Dos meus amigos Eles falavam Toda foto que eu postava Eles colocavam Embaixo a hashtag Blog do Baixo Só que não existia blog Não existia nada Não existia nada Tanto é que o meu programa Nunca, às vezes a galera Até confunde quando eu chego Nas festas Fala, você tem um blog? Eu falo, não, não é blog O nome do programa Chama Blog do Baixo Mas nunca existiu blog É só um nome Meio que artístico Do programa Que pegou Antes de existir o programa Então meio que ficou A galera já Em vez de eu ficar bravo Que a galera Ficar me chamando de baixo Eu falo, eu já vou usar isso A meu favor, né? Já vou chamar isso E em vez da galera Vai ficar me zoando Vai virar um nome artístico E já vai me ajudar A ganhar dinheiro com isso Bom, a gente já sabe Que você sempre gostou De sair Mas me conta Como é que surgiu A ideia de transformar O blog do Baixo Em um programa no YouTube Então, eu não tinha ideia De como fazer isso Como vocês falavam Eu sempre gostei de sair Eu era antigamente promoter Mas nem pra ganhar dinheiro Com isso, sabe? Era mais pra entrar Mas de graça Nas festas Bebia de graça Tipo, nessa pegada Nunca imaginei Aí os meus amigos Começaram a falar Cara, isso é comunicativo Vamos fazer um canal do YouTube Eu falei A minha ideia Aí qual que era A minha primeira ideia Eu falei Ah, beleza Eu vou fazer um canal O que que eu falei Eu falei Eu vou começar a fazer Falar qualquer coisa Vai viralizar alguma coisa E se viralizar um vídeo meu Eu, beleza Eu fico tipo Meio famosinho E aí às vezes Aparece alguma proposta De alguma TV Às vezes pra entrar Em algum reality Alguma coisa Essa era a minha primeira ideia E eu falei Eu vou fazer Sem responsabilidade nenhuma Postava qualquer coisa Não tinha produção nenhuma Fazia pelo celular Estrutura zero Não tinha roteiro Não tinha nada Com o decorrer do tempo Eu comecei a visualizar De uma outra forma Comecei a conhecer muita gente E começaram a me ajudar E tipo Faz isso Você fala bem Você se comunica bem Começa Compre um microfone E começa a fazer entrevista Com os artistas Eu falei Putz Entrevista com os artistas Como que eu vou fazer isso Não sei Não montava roteiro Não montava nada Eu não tinha ideia de nada Eu não sabia como funcionava Esse meio artístico Zero Sabe o que é zero E eu não conheci ninguém Assim Eu não tenho nenhum familiar Nenhum amigo meu Que trabalha com isso Que meio que me ajudou nisso Eu fui meio que na raça mesmo Aprendendo E errei pra caramba Tomei muita bronca De assessoria de imprensa De produtor Que eu fazia um monte de coisa errada E fui meio que aprendendo Aí eu fui modelando o programa Eu falei Eu quero ir nesse caminho Eu falei Então já que eu vou pra festa Eu gosto de festa Então eu vou seguir esse caminho Esse é o tema do programa Que eu vou fazer Eu vou nesse caminho aqui E fui Fui adaptando Melhorando uma coisa e outra Aprendendo Evoluindo E tô até hoje né Tenho que aprender muito ainda E tô Tô aqui Tô De coração aberto Tentando Salve 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 galera Do Blog do Baixo Vamos que vamos Que é tudo nosso Olha só Esses dois fenômenos Nada mais Nada menos Do que a dupla De 2021 Sem dúvida Nenhuma Com a música Também de 2021 Os caras tão voando E aí rapaziada Tudo certo Beleza? Graças a Deus Tudo bom e por aí Tudo ótimo também Chique Vamos que vamos Firmeza Tudo bem pessoal? E com vocês A dupla de 2021 Bruno Muito feliz Em poder conhecer Mais um pouquinho de você Obrigado por ter topado Participar do nosso Contando Sertão E adorei Conhecer um pouquinho mais Somos você Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Fala minha galerinha Eu sou Vanderson Araújo Vocalista do forró Mastruz com Leite E eu também Estou juntinho Com a galera Da Sertão TV Sertão TV Feita para você Gratidão A educação da Anatel Seja mais um cliente Seja mais um cliente feliz Seja mais um cliente feliz Lojas eletromóveis Como um polo universitário Como um polo universitário Como um polo universitário Fadati Chegou a hora de fazer a melhor história Sistema maior de comunicação Orgulho de ser do Ceará A Sertão TV Qualquer conteúdo Pronto Agora você acompanha a gente Ainda mais de perto A Cocalc possui a missão De garantir a fabricação De calçados e acessórios De forma competitiva Com excelência E responsabilidade socioambiental Buscando a satisfação Dos seus clientes E colaboradores A cada dia Se consolida Com o uso De práticas sustentáveis E com valores Dedicados A responsabilidade social Sua expansão E a busca De novos mercados A transformam Em um grande polo industrial No meio do sertão Essa é a Cocalc Uma empresa da gente Que use da長sa Mais uma empresa Uma empresa da gente Uma empresa que se empunяла Inclusive Com a saúde E a pessoa A própria pessoa E a pessoa Bem小心 E sombra Le Williams E Qu Sta E eu estou recebendo aqui no nosso Conta no Sertão o Eduardo Prassiano, ele que é apresentador do programa Entre Amigos e que faz parte da grade da nossa Sertão TV. Mas ele não é apenas apresentador, ele é um cara multitalentoso. E é sobre isso e sobre a história dele que nós iremos conversar hoje. E para iniciar, eu queria que você falasse, Eduardo, um pouquinho sobre quem é você. A galera de casa aqui da Sertão TV conhece você através das câmeras, você é apresentando Entre Amigos. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quem é o Eduardo. Conta um pouquinho da sua história desde o início lá. Oi, pessoal, tudo bem, gente? Eu sou o Eduardo Prassiano e eu estou aqui para convidar você para assistir o programa Entre Amigos. Um programa cheio de dúvidas. Oi, Amanda, tudo bom? Quero agradecer muito. Primeiramente, eu quero agradecer. Agradecer por você ter me convidado para participar do seu programa e também desse momento maravilhoso que está acontecendo, que é justamente esses dois anos na Sertão TV e eu fico muito feliz de estar, inclusive, agora participando, fazendo parte da grade de programação dessa TV. E eu vou te contar uma coisa, eu tenho visto a Sertão TV e vejo a programação perfeita. Vocês estão de parabéns, tá? E eu estou muito feliz em fazer parte. Vocês não sabem a felicidade, porque é assim, é tão bom quando a gente chega num momento da vida da gente, né? Que a gente é reconhecido e que a gente tem chance de divulgar mais ainda o seu trabalho, o seu projeto, certo? Então, eu quero agradecer de coração a Amanda e a todos que fazem parte aí, a diretoria, e a todos que fazem parte desse projeto maravilhoso que é a Sertão TV. Respondendo a sua pergunta é o seguinte, bom, eu sou Eduardo Prassiano, né? Eduardo Prassiano, né? Nasci aqui mesmo em Fortaleza, né? Tive vários momentos da minha vida de viagens, né? De morar fora e tudo, mas a minha vida sempre foi aqui, né? Meus estudos, minha vida, né? Minha família, né? Eu sou, atualmente sou pai de cinco filhos, né? Já tenho o seu avô também, né? É isso aí, né? Quer dizer, tem uma história bem legal, né? E tem meus filhos também, alguns deles seguem a minha, né? Essa carreira artística, né? E é isso aí. Eu trabalho aqui na TV Fortaleza, atualmente estou aqui na TV Fortaleza, que é a TV da Câmara Municipal, na verdade, já há 18 anos que eu trabalho aqui na TV Fortaleza, né? Mas eu já tive, né? Já tive experiências, né? Com várias outras televisões aqui de Fortaleza. Foi no caso, vamos falar aqui da TV, canal TV Ceará, canal 5, né? Que daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho, né? Dos meus projetos que fazem parte, assim, das minhas produções, né? De TVs, mas já trabalhei na TV Cidade, na TV Jogadeiro, né? Já tive parceiro lá, TV Diário, né? A TV Com. Inclusive, lembrando, né? Vocês devem conhecer, claro, todo mundo conhece a TV Diário, né? A TV Diário, eu posso dizer que eu tenho o prazer de ser uma das pessoas que começou a TV Diário. Eduardo, é notório que você tem um amor e um afeto muito grande pela arte, pela cultura. E eu sei que você trabalha com isso desde sempre, né? Como você falou. E como foi essa descoberta pra você, né? Como foi que você se encontrou nessa profissão, nessa paixão que você faz hoje, com todo esse amor que a gente consegue enxergar? Bem, Amanda, é o seguinte, eu, na verdade, né? Eu sempre digo o seguinte, que eu nasci já, né? Com esse dom artístico, né? Que Deus me deu, né? Porque é assim, você sabe que a gente já nasce com o dom, né? Quando você, se você cai na vida pra ser médico, é porque você nasceu com o dom, né? Se você cai na vida pra ser cabeleireiro, você já nasceu com o dom. Então, toda profissão que você exerce, que você ama, que você abraça, já é o dom que Deus lhe deu, né? Isso aí, muitas vezes, tanto que tem gente que quer se enveredar para alguma coisa e não consegue, né? Então, eu já, eu sempre achei assim, eu, olha, veja bem, eu, quando eu comecei assim, porque até pequenininho, eu já estava, né? Eu já gostava já desse negócio de ser artista, né? Tanto que lá em casa, as minhas brincadeiras, geralmente, era assim, eu pegava a cama e pegava o lençol, vai fazer assim, a cortina do teatro, e eu já me apresentava lá, ele já era menininho, né? E isso foi crescendo, né? Aí, não sei se muita gente se lembra daquela época das tertúlias, as tertúlias, aquelas festas que tinha nas casas e tudo, né? Aí, ali, eu já comecei a promover tertúlia no meu colégio, fazia as festinhas e tudo, né? Então, o que dali já foi, né? Já era um começo, né? Para poder que eu pudesse, assim, exercer essa minha vida de produtor, né? Então, eu me descobri assim, né? A cada momento e tudo, mas... Aí, né? As coisas foram acontecendo, eu comecei a fazer produções em colégios, festas em colégio, tudo, eu me metia, aquele cara que se mete em tudo, né? Para fazer, pois é, eu era desse jeito. Daí, eu tive vários projetos, né? Que me fez, assim, que me ajudou bastante a crescer, né? Como eu, eu digo, eu trabalhei na Insetu, em 75, eu entrei na empresa Serenjo de Turismo, lá, a Insetu, eu comecei a me trabalhar com turismo, com teatro, né? Porque nós tínhamos o teatro lá da Insetu, e foi daí que começou a surgir mais, assim, ao Praciano, ser mais profissional, né? Me profissionalizar e tudo, né? E daí, lá no próprio setor, assim, toda, vamos dizer, vir uma equipe de filmagem de fora aí, quem que vai acompanhar? É o Praciano. Então, sempre eu tive essa, né? Eventos, assim, em Juazeiro do Norte vai ter o Festival de Bandas Cabassais, quem que vai? Praciano. Eu sei que você trabalha com diversos artistas e com várias pessoas do meio cultural, não só de Fortaleza, mas também do Brasil, e sei que você já produziu diversos shows e projetos, aí, durante toda a sua carreira, e como é essa questão pra você? Acredito que deve ser muito emocionante poder fazer parte de um meio tão incrível. Conta pra gente um pouquinho como é isso. Olha, Amanda, eu vou dizer uma coisa. Eu sempre agradeço ao meu Deus, né? Porque Ele me deu a oportunidade de eu estar sempre envolvido com a cultura em todos os momentos da minha vida, né? Eu nasci, outra coisa importante, falando da minha história ainda, eu nasci, quer dizer, eu maurei muitos anos na Piedade. Aqui, o Piedade, a gente chama aqui, que eu tenho até um grupo chamado Piedade, a Liverpool de Fortaleza, é um lugar, é um bairro, assim, um bairro artístico, sabe? Então, eu já nasci ali, quer dizer, eu nasci não, eu cheguei lá com dois anos, mas a minha trajetória, 25 anos que eu morei num bairro Piedade. Então, ali, eu conheci ali, desde menino, eu estudava no Colégio Salesiano Dom Bosco, e lá, né, tinha o, como é que se diz, é um movimento muito artista. E, sabe quem nasce quem? Ali, o Fagner, né, morava na Piedade, chegou a estudar, até não me lembro quando eu estudava, o Ednardo, né, ali também no bairro da Piedade. Vários artistas e bandas, as bandas, os faraós e tal, várias bandas, foi, nasceu ali, Mardonio, cantou Mardonio, também ali da Piedade. Enfim, tantos artistas, né, que nasceram ali na Piedade, que viveram, e eu convivi com esse povo tudinho. Então, isso me ajudou muito, né? Então, eu, é, então, as coisas foram acontecendo, né, porque também Deus me dava o caminho certo pra eu chegar, né? Então, eu tive grandes projetos, né, trabalhei, fui produtor, certo, de um seriado chamado Carne do Sol pela Bandeirante, com a, olha, com a atriz Dira Paz, que foi o primeiro trabalho da Dira Paz. Ela ainda era menina, ainda tinha o quê? 16, 17 anos, sei lá. Ela foi o primeiro trabalho. Carlos Vereza, né, trabalhei com ele. Aí, depois, nós tivemos outro, eu trabalhei também na produção da Rede Manchete, de um seriado chamado Rainha da Vida, com a Florinda Bulcão, que é uma cearense de Uruburetama, mas que fez história aí no mundo do cinema, né, em Hollywood e tudo mais. Também o Fagner também trabalhou nessa novela. Aí, vários, vários artistas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários artistas, né, na época. E daí, né, eu, me envolvendo com os eventos, trabalhei também com teatro, fui diretor de teatro, fiz peças de teatro, né? Eu sei que o Eduardo anda com muita facilidade nesse meio, né? E, além de toda essa trajetória no meio cultural, o Eduardo também está trabalhando na TV, na produção, né, tudo mais. Como é que foi essa entrada na TV pra você? Acredito que tem sido bem natural, né, já, por você já trabalhar nesse meio. Conta aí pra gente como é que foi. Pois é, Amanda, mais uma vez, assim, né, eu já até, já cheguei a falar dessas produções que eu fiz nas TVs, aqui de Fortaleza, não só aqui de Fortaleza, mas também de outras cidades, de outro lugar. Trabalhei e fiz um projeto lá, muito legal, em Teresina também. Enfim, então, as minhas produções aqui, que eu fiz aqui de televisão, né, que graças a Deus eu continuo fazendo, né, porque, assim, eu já trabalhei em vários, já fiz vários projetos, vários programas, né? Como eu te disse, os meus, esse programa Entre Amigos, por exemplo, que é um programa que está sendo vinculado aí na Sertão TV, ele já tem 15 anos, já, uma média de uns 15 anos. É porque parou, voltou, sabe? Teve uma época, bem um ano que ficou fora do ar, depois voltou de novo, sempre com uma, né, reformada, assim, sempre com um projeto sempre diferente, mas sempre dando, né, ênfase aos artistas, né? Aqui já passaram por mim, aqui pelo, né, aqui, é Valdo Gouveia, né, nosso querido eterno Valdo Gouveia, é, 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 vários, né, várias pessoas, assim, vários artistas, né? Genival Santos, né, que hoje estão, né, no Messias Holanda, né? Então, são vários artistas, eu tive o prazer de, de, de apresentar, de conversar e de produzir com vários, vários artistas da terra. Então, o, o, produções aqui de televisão, tenho a honra de dizer que eu já trabalhei em quase todos os programas, né, de televisão feito aqui em Fortaleza, é claro que hoje em dia eu estou mais voltado para a TV Fortaleza, que é a TV que eu trabalho, a TV, né, mas também aqui trabalhando, é, criando novos projetos. E conta para a gente como é que está sendo essa parceria sua no Entre Amigos com a Sertão TV, né? Você está na grade da Sertão TV há um pouco tempo, mas eu acredito que é, tem sido uma grande experiência. Então, conta para a gente como é que está sendo essa troca entre você e a Sertão TV. É, mais uma vez, é bom você me perguntar isso, para eu, mais uma vez, dizer com toda a minha alegria com todo o amor que eu tenho, com todo, assim, tudo isso que, né, que eu venho falando aqui para ti, né, e dizendo que, como Deus é sempre bom para mim, me colocando sempre nos lugares certos, né? Então, eu acho o seguinte, esse lugar que eu estou agora, né, aqui na TV Fortaleza, fazendo o meu programa, trabalhando com vários artistas aqui da Terra e tudo, e agora tendo essa oportunidade de divulgar mais ainda, né, de abrir mais novos caminhos, né, chegando até aí, em Tixeramobim, nesse projeto maravilhoso que é o Sertão TV. Então, eu estou, é o canal 180 da Brisa Net, né, então, eu só posso dizer que eu estou feliz, estou muito feliz, né, muito feliz e agradecido ao meu Deus, né, por mais essa oportunidade que ele está me dando, de eu divulgar o meu trabalho, né, porque é muito bom demais, então, quer dizer, você chegar a esse ponto, chegar e ter essa oportunidade, então, eu estou muito feliz com essa parceria, né, eu sei que não, aqui da TV Fortaleza, além do meu programa, tem o programa do meu amigo Paulo, que também foi um programa que eu comecei a produzir, né, o Cordé e Viola, então, é muito, muito bom, quero agradecer o Ítalo Lima, né, que é o nosso querido diretor aqui da TV Fortaleza, que também há muito tempo, a Pé Pra Santo tem o pessoal da Sertão TV que está querendo ter o programa, eu disse, mano, que legal. Então, a ele, ao Lúcio Shoa, que também foram pessoas que articularam, juntamente com você, a minha ida para aí, né, através, assim, do meu programa, chegando aí, né, na Sertão TV, então, eu estou muito feliz com essa parceria, né, eu tenho certeza que isso está, assim, vai engrandecer mais ainda, né, porque, até porque, quando eu convido os artistas, eu digo, ó, pessoal, você está agora, você está também, que enxerava o bem, você está no Sertão TV, quer dizer, valoriza mais ainda, né, o nosso trabalho, para o artista ficar mais feliz, né, eles ficam realmente, eu estou, menina, não acredito, eu estou lá, que coisa boa, é isso aí. E para encerrar, eu sei que o Eduardo está aí na estrada já há muitos anos, e tem uma carreira incrível, né, já consolidada, mas eu queria saber o que é que o Eduardo ainda tem de sonhos para realizar, eu acredito que a gente nunca deixa de sonhar, né, e quanto mais a gente trabalha, mais sonhos a gente tem, né, então, conta para a gente o que é que você almeja aí para o seu futuro. Olha, eu vou dizer uma coisa, né, viver é melhor do que sonhar, né, viver é melhor do que sonhar. Então, eu estou vivendo, estou vivendo a cada momento, estou vivendo a cada dia, a cada minuto, certo, mas é claro, os sonhos, os sonhos são os incentivos, né, os temperos da vida para a gente viver. Viver é sonhar, sonhar é viver, viver é melhor do que sonhar, então, é muito bom, é muito gostoso demais, certo, quando você ainda pensa assim, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Bom, eu não tenho, assim, futuros, né, aquela coisa assim, eu não penso muito no futuro, né, eu quero, assim, pensar mais, assim, no que eu estou vivendo agora, e construir direitinho, pedra sobre pedra, para que o meu futuro seja um futuro bom, né. Aí, a pessoa diz assim, ah, às vezes você se arrepende do passado, ah, porque você, olha, não adianta você se arrepender do que você fez, né, sabe, se você errou no passado, então, a partir de agora, comece a acertar, certo, porque se você acerta agora, com certeza, o futuro será bem-vindo. Eduardo, foi um prazer te conhecer, poder conversar um pouquinho com você, contar um pouquinho da tua história, realmente é muito incrível a gente conhecer, assim, um pouco mais de perto, né, quem são os artistas, os apresentadores que trabalham com a gente, então, muito feliz de ter você aqui, e até o próximo programa, viu? Música 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 Sertão TV Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Fala, meus amores, eu sou o Júnior Gomes, e eu estou passando para dizer para vocês que eu estou muito feliz de também fazer parte da programação da Sertão TV Sertão TV Feita para você Música Nunca fomos tão conectados Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba Conectado com gamers Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos Conectados com os nerds e com as feministas Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas Conectado com o mundo Conectado com você Brisa Nerd Há mais de 20 anos, a Odontoarte cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase um milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade. Tanto pela nossa rede de clínicas próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora, chegou a hora da Odontoarte a atuar em escala nacional. Estamos expandindo para todo o Brasil. Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma Odontoarte perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a Odontoarte. Venha fazer parte dessa família. Odontoarte. Planos odontológicos. Sertão TV. Feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7. Emissora pertencente à Fundação Canudos. Integrante do Sistema Maior de Comunicação. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará. no nosso site unimedceará.com.br ou através do 0800 275 7777. Música 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 E agora, no nosso Conta do Sertão, eu estou recebendo ele, o Paulo de Tarso, o nosso poeta de Itauá. Ele que é apresentador do Cordel Sanfone e Viola, um programa cheio de arte e cultura que faz parte aqui da nossa programação da Sertão TV. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho de fato quem é o Paulo. E para iniciar, Paulo, seja bem-vindo ao Conta do Sertão. Muito feliz em recebê-lo. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a tua história, falar um pouquinho sobre a tua trajetória. Paulo de Tarso, poeta, está na apresentação. Música Olá, telespectadores da Sertão TV Kixeramubim, canal 180 da Brisanete. Aqui é Paulo de Tarso, poeta de Itauá, apresentador do programa Cordel Sanfone e Viola. Eu sou o Paulo de Tarso, poeta da esperança, nascido lá em Itauá, na Fazenda Confiança. Muito grato ao grande Deus pela proteção dos meus e um mundo de bonança. A minha trajetória na poesia, no Cordel, ela é desde 1987. Isso oficialmente escrevendo, publicando os primeiros Cordéis. já são quase 100 Cordéis publicados, né? Entre esses Cordéis, tem 13 aqui nessa coletânea, 13 Cordéis para Gonzaga. Essa caixinha aqui são Cordéis especiais, onde eu falo da importância do nosso eterno Rei do Baião. Além de um livro publicado, que foi tirado também de um Cordel, intitulado Quando os Bichos Estudavam, pela editora IMEP, dois CDs gravados com poesias populares, minhas e de outros grandes mestres, como Dideus Salles, Chico Pedrosa, Amazã, Luiz Campos, Daudete Bandeira, Louro Branco, enfim, são muitos os poetas de quem gravei essas poesias. Então, essa caminhada, essa trajetória, tem sido feita através dessa poesia. Além de professor dos municípios de Maracanau e Pacatuba, sendo que Maracanau eu já me encontro aposentado e Pacatuba ainda estou na ativa, né? Mas tem sido essa a minha trajetória, o meu roteiro, seguindo aqui, fazendo essa história, né? Eu sei que, desde pequeno, você é apaixonado pela poesia, pela cultura e queria saber como é que foi que surgiu essa paixão na sua vida. Conta aí pra gente. Bom, a minha paixão pela poesia, pelo cordel, né? Ela surgiu a partir de visitas que eu fazia ao meu tio Lucas Bezerra de Menezes, irmão da minha mãe, que era cordelista e que tinha uma veia poética muito interessante, onde ele fazia poesia de tudo, da história da família, de uma discussão que ele teve com uma pessoa evangélica, ele católico e essa pessoa evangélica, a discussão de um católico com um crente, o político no dia da eleição, enfim, ele fazia poesia de tudo e eu me apaixonei por essa poesia. também em 1981, quando eu fazia o primeiro ano do ensino médio, a professora Maria do Carmo Feitosa Machado de Saudosa Memória passou um trabalho sobre dança de São Gonçalo, né? E mesmo sem ainda ter essa noção de métrica, de rima, esse trabalho foi feito em cordel, né? É claro que tendo algumas falhas, mas o meu foi considerado o melhor trabalho da sala porque eu já tinha essa noção, eu já conhecia essa poesia, né? Então, a partir daquele momento eu comecei a preparar e em 1987 foi o meu primeiro trabalho. Lembro também em um momento que 1984 no Recife num grande comício pro Tancredo Neves eu subi no palco isso é claro que antes das autoridades chegarem lá e com um amigo lá começamos a fazer versos naquele ritmo calor da vaquejada ou mamãe ou que calor ou mamãe ou que calor 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 da vaquejada e aí ia fazendo versos e aí empolgado lá, né? Fazendo esses versos. Então, essa paixão surgiu daí a partir de 1987 comecei a publicar e como já falei já são quase 100 cordéis publicados um livro pela editora IMEP quando os bichos estudavam também em cordel dois CDs gravados, né? E trazendo grandes mestres aí e alguns também meu. Então, essa paixão nasceu a partir disso. Você tem algum gênero que se identifica mais? Pesquisando mais um pouquinho sobre você eu conheci muitos cordéis feitos por você. Então, será que eu poderia chutar que esse era o seu preferido? Cordel preferido? Bom, são tantos, né? Quase 100 como eu falei mas eu acho que cada um tem uma importância, né? Cada um tem um valor. Mas essa coletânea de 13 cordéis em homenagem a Luiz Gonzaga, né? Inclusive, quem quiser depois adquirir essa coletânea eu autorizo aí a TV a colocar o meu WhatsApp que é 85DDD 999997908 poderá conversar conosco. Porque aqui eu resgato a história de um dos maiores homens da nossa música nordestina o nosso ídolo, né? Mas tem muitos, quer dizer, o cordel ele tem alguns cordéis históricos como o Beato Zé Lourenço e o Caldeirão um cordel fantástico a Guerra de Canudos e o Herói Conselheiro que inclusive é natural de Kixeramobim a história desse grande homem que o Brasil precisa amar e valorizar pelo que ele fez pela luta pela garra pela perseverança nós temos a história da Dona Marica Lessa também que é uma personagem de Kixeramobim também é um cordel muito interessante mas são muitos eu acho que assim cada um tem o seu valor específico então a gente ama todos praticamente do mesmo jeito porque todos tem um valor eu só só tiraria um cordel que realmente não não vingou que foi um cordel sobre aquele crime que houve dos portugueses na vela latina aquele cordel eu publiquei numa edição 200 cordéis e se eu duvidar eu devo ter 300 aqui em casa praticamente eu não conseguia um cordel que não conseguiu emplacar e é porque eu fiz um trabalho interessante falando fazendo uma crítica severa a questão do turismo sexual e tudo isso mas foi um cordel que realmente não pegou mas os demais todos eles cada um tem o seu valor especial como funciona o seu processo de criação para escrever um cordel um poema existe algo que você se inspira ou é algo que vem surgindo naturalmente o processo de inspiração é bem interessante a inspiração ela não é uma coisa tão fácil você às vezes tenta começar um cordel e aí falta aquela coisa ou o tema não lhe agrada tanto você tem dificuldade e aí você tem dificuldade sim em fazer no meu começo de história eu escrevi muitos cordéis texto eu pegava uma reportagem numa revista por exemplo eu peguei uma no começo da revista Cruzeiro a moça que leiloou sua virgindade foi em Belo Horizonte a capital dos mineiros que a moça anunciou por 200 mil cruzeiros e disse só não aceito safados e trambiqueiros e aí escrevi muita coisa a moça que dançou lambada com o diabo também eram as reportagens que saíam então você vai se inspirando nessas coisas mas depois eu passei a ver seria mais interessante você produzir um cordel a partir de textos a partir de fatos históricos a escravisaura eu peguei o livro a escravisaura transcrevi a história do Bernardo Guimarães as histórias a vida de Luiz Gonzaga o centenário de Luiz Gonzaga então você vai fazer uma pesquisa então a inspiração ela depende muito dessa sua força de vontade disso tudo mas às vezes falta assim inspiração mas a gente procura sempre estar inspirado sempre estar mantendo esses conhecimentos para fazer e para levar essa poesia porque ela é com certeza algo muito interessante então que alegria estar aqui podendo falar desse meu trabalho e dessa inspiração em escrever esse cordel eu sei que você é apaixonado por esse mundo das letras então como é que você vê a poesia e o cordel nesses dias de hoje você acha que essa cultura ela ainda perdurará? nos anos final dos anos 50 início dos anos 60 muita gente anunciou a morte do cordel do repente da cantoria mas isso foram fatos que alguém achava que com a vinda da televisão com a vinda do rádio com a chegada dos jornais revistas com mais facilidade nas cidades do interior o cordel poderia não resistir a isso aí mas na verdade isso foram apenas enganos o cordel continua vivo e hoje o maior aliado da literatura do cordel é a tecnologia aqui na minha casa eu não preciso mais ir numa gráfica pra eu imprimir o meu cordel eu imprimo o meu cordel aqui em casa eu tenho duas impressoras aqui faço só a arte a capa e se for uma xilogravura você vai pega o papel que foi feito a xilogravura manda escanear passa pra capa do cordel coloca título faz tudo isso aí diagrama direitinho e você vai escrever então o cordel o mundo da poesia tá cada vez mais vivo essa poesia ela com certeza ela permanecerá por muito e muito tempo né além disso os poetas jovens estão surgindo surgem vários poetas né o meu filho Vinícius é o filho mais velho gosta de escrever e aí tem isso nós temos oficinas de literatura de cordel né o município de Itauá está criando a escola de poesia vai ser criado a partir desse ano a escola de poesia nós teremos muitas oficinas informações levando para as pessoas então gente eu acredito que isso é algo muito importante que a gente pode permanecer por muito tempo né eu quero aproveitar aqui para agradecer ao pessoal do Cantando o Sertão né ao grupo maior de comunicação por poder levar ao ar o meu programa Cordel Sanfona e Viola eu também tenho a web rádio confiança o nordeste em boas mãos 24 horas no ar é só entrar aí no sistema rádios net que vocês encontram essa emissora de rádio web rádio confiança o nordeste em boas mãos é isso aí um grande abraço muita paz muita alegria de Paulo de Tarso o poeta de Tauá Paulo que história incrível muito bacana poder conversar com você obrigado por ter participado do nosso Conta no Sertão e vamos ver muito você aí na telinha da Sertão TV do nosso Cordel Sanfona e Viola Música Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Fala galera, eu sou Douglas do Acordeão Passando aqui para agradecer Sertão TV Essa emissora que dá oportunidade A todos os artistas da região Forte abraço Sertão TV, feita para você O supermercado super pra você Está repleto de novidades Toda segunda e terça Ofertas de frutas, legumes e verduras Com a qualidade que você já conhece E com os menores preços da cidade Às quartas e quintas É a vez de carnes e frios Para o seu churrasco ficar mais gostoso Parcelamos suas compras em duas vezes No cartão, sem juros Com entrega grátis Rua Cônego Pinto de Mendonça 108 No centro de Quixaramubim Contato 8821490126 Super pra você O supermercado da sua família Sistema maior de comunicação O orgulho de ser do Ceará Surgiu a dúvida? Quer saber o que aconteceu? Acesse Quixaramubim agora Simples, prático, objetivo Com só clique Você sabe de tudo Quixaramubim agora Ponto blogspot ponto com O meu Ceará tem a luz Tem a força e energia Tem a garra, a criatividade O suor do trabalho, noite e dia É assim meu Ceará Que até dá orgulho de falar Avançando juntos O Estado só cresce O trabalho não pode parar Avança Ceará A gente tá junto Movendo a economia pra frente A gente tá junto Inovando pra ser diferente A gente tá junto Mais veloz e mais experiente Porque o meu Ceará Avança com a gente A gente tá junto Fazendo um futuro presente A gente tá junto A gente tá junto Mais incluso e mais eficiente Porque o meu Ceará Avança com a gente Governo do Ceará Avançando juntos O trabalho não para O trabalho não para Avança com a gente O trabalho não para E agora, no nosso Contando Sertão, eu estou recebendo a Mari Cavalcante, direto lá do distrito de Itapébuçu, no Maranguape. E, claro, a nossa apresentadora do Respeita Meu Sertão. Essa menina linda, cheia de talento e carisma, que também faz parte da nossa programação. Então, é muito prazer, Mari, recebê-la aqui no nosso Contando Sertão. E, para iniciar, eu gostaria que você apresentasse um pouquinho quem é a Mari. Conta um pouquinho para a galera aí de casa quem é a Mari. Aí, de Itapébuçu. Eu vou te levar onde canta o sabiá, onde a lua nos espinha, glória divina. Com o cheiro do mar, do vento e do vinho das colinas. Nossa cama é a hora, fazer amor, menina. Só acabou tudo certo. Só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza é minha casa, o milagre bem, eu e a você. A natureza é minha casa, o milagre bem, eu e a gente não me lembra. A natureza é minha casa, o milagre bem, eu e a gente não me lembra. Só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza é minha casa, o milagre bem, eu e a gente não me lembra. A natureza é minha casa, o milagre bem, eu e a gente não me lembra. A natureza é minha casa, o milagre bem, eu e a gente não me lembra. A natureza é minha casa, o milagre bem, eu e a gente não me lembra. A natureza é minha casa, o milagre bem, eu e a gente não me lembra. A natureza é minha casa, o milagre bem, eu e a gente não me lembra. Olá, Amandinha! Eu que agradeço esse convite de estar participando desse programa maravilhoso e que é a nossa cara, que é o Contando o Sertão. Muitíssimo obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Rapaz, eu sou um pouco indicado, né? Que você imaginar que você jogar, a Mariana faz. Então, assim, a minha família é de músico. Aquela paixão pela música sempre teve, muito grande. Mas a Mariana cresceu no forró, né? E nunca fui de tocar. Na verdade, o que eu tocava, um instrumentozinho, é um triângulo. Tudo que é de forró que eu ia, levava triângulo e gostava muito daquilo e tal. E eu, quando foi em 2015, tava tendo um projeto com aulas de música, inclusive a aula de sanfona. E aí, um professor de sanfona me chamou. Ah, Mari, você que gosta de música e tal, o que é que você acha? Aí eu pensei logo, que loucura eu tocar sanfona, não adianta não. Ele, rapaz, vamos e tal. E eu disse, beleza, eu vou pra aula experimental. Fui pra primeira aula, gostei muito, né, daquela brincadeira de estar tocando. Eu digo, rapaz, peraí. Aí liguei pro Ticirana. Eu digo, aí, Ticirana, é que eu queria perdoar o senhor. Ele digo, rapaz, eu queria uma sanfona emprestada. Ele, a sanfona emprestada, pra quê? Eu digo, me aprendi a tocar sanfona. Não, Mariana, isso é coisa de doida. Eu digo, quer saber não, vamos tentar. E ele me emprestou a sanfona, comecei a fazer aula, assim, sem querer querendo. Eu nunca toquei sanfona, nunca fiz aula com o intuito de aprender a tocar pra levar pro lado profissional. E aí comecei a aula de sanfona, né, e fui gostando, gostando. Ano passado, né, eu já tava com essa sanfona aqui em 2019. Eu tive a oportunidade de fazer o VT, né, de uma loja, loja de imóveis aqui do Ceará. E com aquilo eu achei bom, ganhei uma graninha. Eu digo, rapaz, é que tá certo. E daí comecei a tocar, né, estudar mais sanfona de verdade. Comecei a fazer aula de canto e tá dando certo. E Mari, sobre ser apresentadora, né, não sei se tava nos seus planos, mas como é que surgiu a ideia de ter um programa, né, no caso, Respeita Meu Sertão? Eu posso ser sempre apaixonada pelo sertão, inclusive eu tenho um tatuado aqui hoje, não sei se tá pra focar, né. Mas eu tenho tatuado aqui, Respeita Meu Sertão, sempre fui apaixonada e sempre gostei de usar essa frase, Respeita Meu Sertão. Eu tinha um outro Instagram que foi hackeado e desde a época eu sempre usei essa hashtag, Respeita Meu Sertão, Respeita Meu Sertão e é conhecido. E aí, quando foi em setembro desse ano, eu tava conversando com o meu primo, que é diretor, é só, só faz tudo, a Belarda. E a gente conversando e tal, eu disse, ah, Belarda, eu quero muito começar a ativar, reativar o meu canal no YouTube, né, Respeita Meu Sertão, fazer uns vídeos mostrando a cultura. Porque hoje, Amanda, infelizmente, quando você abre qualquer noticiário, você vê muita notícia triste, ruim. E eu tenho pavor disso, então eu queria mostrar alegria pras pessoas de um jeito natural, espontâneo. E pelo meu primo já ter tido experiências produzindo, dirigindo os programas de TV do Ticirano, ele falou, Mari, a gente tem tudo, tem o equipamento, tem a vontade de fazer, bora pra cima, eu digo, ai, bora, estamos falando o que? Ele conversar, o dia que tá pronto. E aí, no meio dessa brincadeira, a gente usou o Nonato Lima como cobaia, né, tem até esse exame que eu falo que é cobaia. Fizemos o primeiro piloto, deu certo, se animou e pra aí a gente tá dando certo. Eu consegui já entrevistar uma galera bacana, já entrevistei Safadão, entrevistei Nel Pinel, entrevistei agora o Assum Preto do Brasas. Então, tá sendo bem bacana o Respeita Meu Sertão. O Respeita Meu Sertão é um canal de valorização da cultura nordestina. Então, eu já trouxe, inclusive, o Padre Rony pra contar um pouco da religião, da religião católica. Já trouxe um cantador. Então, quando eu levo o convidado pra lá, é basicamente isso. A gente conversa, se for um cantor, um artista, canta comigo, brinca comigo. A gente faz uma curiosidade do Sertão. Ah, quando o sininho não veio. Sim, eu quero lobisomem. Eu vou contar o que é lobisomem. Então, já teve um, quando foram algumas crianças. Você sabe o que é um pilão? Não, não sei o que é um pilão. Então, já teve outro que eu botei pra andar no trator comigo. Eu sempre faço uma resenha pra correr atrás de um capote. Então, o intuito é esse. Trazer o convidado pra participar daquela brincadeira do Sertão. E, de certa forma, além de a gente estar mostrando, entretendo, a gente também estar ali ensinando algumas coisas, algumas curiosidades que a galera não conhece, não sabe. Tá sendo bem interessante. A gente tá recebendo um feedback bacana. De gente mesmo do Sul, de todo canto do Brasil. Ah, não conhecia isso. Sabe que bacana isso aí. Graças a Deus, tá dando certo. E pra encerrar, eu queria que a Mari deixasse um recado pra galera aí de casa. E, claro, queria te agradecer por ter participado do nosso Contando o Sertão. O que eu quero dizer pra todo mundo que tá assistindo aqui, primeiramente, obrigado, né, Amanda? Por esse espaço, por estar participando aqui. E queria dizer pra todo mundo uma coisa que eu uso muito, uma frase que eu uso muito. Às vezes o negócio tá difícil, tá perreado, mas não se aveste, não. Se aveste, não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. E olhe sempre o lado positivo de toda situação. Deixe tudo no tempo de Deus. E seja grato por tudo, 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 tudo. E leve luz por onde passar. Dá pra uma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais E tu virias no amanhã de domingo Eu te anuncio no sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Contando o sertão A santa E ai Eu já escuto os teus sinais Dos Smithsonian Sai Fac bread Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais E ai E ai Quando eu Tchau.